Olha, três homens sacaram as armas... Eita, eita! Três homens sacaram as armas para os cabas da Rocan! Esse bicho é doido! Esses bichos é doido! Tá, esse é doido? É normal? Normal, normal, eu digo normal. É normal? Isso aí tem o dedo do senhor, que o senhor incentiva. Vai lá, bata no carro da Rocan. Reage, senhor. Ei, detalhe, morreram. Pica-pau, o nosso boquinho de USB. Lá de dia, meus senhores e senhores. Boa noite, Sigueira Júnior. Boa noite a todos que acompanham o Alerta. Eu, repórter Pica-pau, boquinho de USB, juntamente com o meu cinegrafista, Sigueira, o Jean-Claude Randani, o Rui Silva. Nós estamos aqui trazendo informações diretamente do Comando de Policiamento Especializado, CPE, aonde os três meninos deram de cara com os ursinhos carinhosos, assim como são chamados aí os nossos grandes heróis da Rocan. Por que, Sigueira Júnior? Tudo aconteceu ali no bairro Tarumã, na Rua Primavera, né? Segundo informações da polícia, o pessoal falou assim, olha, vai ter um encontro de facção criminosa, vai ter derramamento de sangue lá na Rua Primavera e a gente não quer ver isso, não. A polícia, o policial de Vila do Cicão falou, não, nós vamos lá, vamos ajudar os meninos, não é pra ter derramamento de sangue, mas quando policiais chegaram lá, foram recebidos a balas, com armamento de grosso calibre, e aí os policiais, socorro, socorro! Aí passaram o rádio pra patrulha ostensiva a Rocan, falou, mas não tá fazendo nada, vamos lá ajudar os amigos? Quando chegaram lá, também foram recebidos a bala, mas aí, é claro, a polícia, né, revidaram a injusta agressão e três elementos de facções criminosas foram baleados, mesmo assim, eles foram levados com urgência, rápido, para a UPA, né, da Campos Salles, para os atendimentos, mas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e morreram, se queira Júnior. Mas, é claro, com eles, se queira, foram apreendidos armamento, tipo como pistola 9mm, pistola .40, revólver calibre .38, também coletes à prova de bala, munições e muitas munições, porque sempre eles andam preparados para este confronto entre facções rivais. E para falar melhor sobre esta operação e sobre este confronto, o Tenente-Coronel Jackson Ribeiro, que é o comandante, né, da ROCAM, para falar melhor sobre este confronto. Na tela. Na noite de ontem, as equipes ROCAM receberam o chamado por volta das 20h, para prestar apoio às equipes da vigésima CICOM, que foram recebidos com disparo de arma de fogo no Parque São Pedro. em incursão no local, as equipes encontraram os infratores que agrediram as equipes da vigésima CICOM, e esses infratores dispararam contra a equipe ROCAM. Então, as nossas equipes revidaram a injusta agressão, vindo a atingir três infratores no local, que foram prontamente conduzidos para a UPA do Campos Salles e lá entraram em óbito. Pois é, Siqueira Júnior, e aí os jovens não resistiram aos ferimentos, vieram óbitos. Graças a Deus, nenhum policial baleado, e é claro, a polícia sempre atenta, a ROCAM, os ursinhos cariosos estão aí, é só chamar, que a polícia vai lá, e é claro, para tentar apartar a briga dessas facções. Pois é, Siqueira, eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informações para o senhor. o boquinha de USB, pica-pau. Olha, a ROCAM, ela vai para acalmar, ela vai para tranquilizar. Agora, pô, ser recebido a bala, lógico que tem que haver reação, tem que haver reação, não tem, não tem para onde correr. Sabe? Não tem. Se você chegar em um lugar e o cara tasca uma pedra em você, você vai procurar uma pedra também para atascar. Né? Não tem para onde correr. Você vai pegar um cabo de vassoura, você vai se defender. Aí o cara aponta uma arma para a ROCAM, ué, rapaz, não, ei, esses caras já tinham fumado, sei lá o quê, né? Olá humanos, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-los para se inscrever em nosso canal, TV Acrítica. Sim, aproveite para ativar o sininho. Fica do lado direito da telinha. Fala! E aí sim você vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Tudo que é de bom, você vai ver aqui na tela da crítica, aí na sua casa, no seu celular, no seu computador ou na sua Smart TV. Aproveite!